Nesta quarta-feira estava previsto o julgamento de três processos, mas o relator deu prioridade a apenas dois que estavam em pauta. Eu entendi que seria hoje contraproducente se nós fizéssemos os três julgamentos. Então nós optamos hoje por fazer dois julgamentos, que são as questões que desde a minha visão são menos complexas e deixamos o terceiro julgamento para uma data que nós vamos fixar hoje. O relator deu prioridade ao julgamento de ações envolvendo os dois acusados que já foram condenados pela justiça, mas que a defesa pediu revisão. O jornalista Décio Sá foi assassinado a tiros neste bar aqui na Avenida Litorânea em abril de 2012. De lá para cá, o julgamento já passou por várias etapas. Até agora, nove pessoas foram acusadas de ter participação no crime. Além desses que ainda estão sendo investigados, Jonathan de Souza Silva e Marcos Bruno Silva de Oliveira já foram condenados, mas de acordo com o relator, o processo ainda cabe recurso. Mesmo que seja unânime, pode o advogado vislumbrar alguma omissão, alguma contradição que precisa ser esclarecida via embargos. Quer dizer, ainda há possibilidade de recursos ser manejados, isso com certeza. Obrigado.